Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se vocês sabem, mas 2023 é o ano que marca o aniversário de 5 anos do KDA, um dos grupos de K-pop da quarta geração de maior sucesso que nós temos. E claro, como eu sou muito fã do KDA, resolvi fazer esse vídeo especial pra comemorar. E antes de falar exatamente sobre o KDA, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o fenômeno do K-pop. O K-pop é um fenômeno cultural que surgiu lá na Coreia do Sul no início dos anos 90. O ritmo ficou famoso por ter músicas cativantes e divertidas que misturam diversos gêneros musicais como o pop, o hip-hop, eletrônica e elementos da cultura coreana. No K-pop existem algumas divisões, e essas divisões são chamadas de gerações, e cada geração possui uma característica própria. A geração na qual o KDA faz parte é conhecida como quarta geração do K-pop. Essa geração é conhecida principalmente pelo uso de novas tecnologias como avatares, o metaverso e até mesmo inteligências artificiais. Além disso, essa tem sido a geração que mais conversa com o público internacional. Tudo bem, já entendemos um pouquinho sobre o que é o K-pop e que ele tem algumas divisões ali dentro. Mas agora, bora ver como tudo começou ali com o KDA. Nós tivemos o primeiro contato com o KDA lá em novembro de 2018. Foi nesse momento que o grupo formado por Arya, Kali, Evelyn e Kaisa foi revelado ao mundo. Enquanto a maioria dos grupos novatos, conhecidos como grupos rookies, debutam apenas lançando ali o seu music video e fazendo suas apresentações de estreias em alguns programas de televisão, o KDA já chegou a se enxutando a porta. O debut delas aconteceu em uma das maiores cerimônias de esportes do mundo. Elas se apresentaram na abertura da final do Mundial de 2018 de League of Legends, performando a sua single title, Popstars, ao lado de grandes artistas, sendo elas Jaira Burns, Madison Bear e Soyeon e Myeon, do G-idle. E o KDA não chamou a atenção do público apenas ali no palco do Mundial, mas também chamou muita atenção com o lançamento de seu music video icônico. Na época do lançamento de Popstars, o KDA era um grupo extremamente novo. Elas tinham acabado de se apresentar e também acabado de lançar no YouTube o seu music video Popstars. O music video conta com cenários incríveis, acrobacias perigosas, uma melodia chiclete e muito neon. E tudo isso fez com que o KDA estourasse a bolha, fazendo com que logo de cara elas fossem aclamadas como divas do K-pop. E segundo a matéria de 2018 do site Rift Herald, o single de Popstars bateu números recordes. A estreia de Popstars bateu os números de estreia dos MVs de tempo do grupo EXO, que teve 41 milhões de visualizações na sua data de estreia, e também conseguiu bater o número de visualizações de estreia de Fake Love do gigantesco grupo BTS. No dia de lançamento de Popstars no YouTube, o music video bateu 56 milhões de visualizações. Dessa forma, o mundo inteiro pôde conferir que esse novo girl group da quarta geração do K-pop não estava pra brincadeiras. Elas vieram realmente com tudo. Tudo bem, já sabemos que no seu momento de estreia, o KDA já se tornou um grande sucesso. Só que, que tal conhecer um pouquinho mais sobre as integrantes? De onde veio a ideia pra formar um grupo tão único? Algumas das garotas eram novatas na indústria da música. Outras já tinham mostrado para o mundo qual era o potencial de seu talento. Então, por que se juntar? Olha, o início dessa resposta começa com a líder e face do grupo, Ari. Ari já era um rosto conhecido na indústria da música desde sua adolescência. Em pouco tempo, ela se destacou nos palcos e chegou até a atingir o top 100 com apenas 5 singles de sucesso. Em 2013, Ari chegou a ser considerada a nova artista de K-pop mais talentosa pelo PopShine Awards. Mas nem tudo ia bem na carreira dela. Embora a jovem cantora tenha conquistado o mundo, ela sentia que sua voz não estava sendo realmente ouvida. E segundo o que disse sua companheira de grupo, Evelyn, em uma entrevista concedida para Pop Rocks em 2018, Ari notou problemas reais com as restrições que as gravadoras impunham. E por mais que as músicas lançadas por Ari fossem um completo sucesso, aquelas não eram as músicas que ela gostaria que seu público ouvisse. E em 2016, o contrato de Ari com sua antiga gravadora estava para se encerrar. E foi nesse momento que ela tomou a decisão que iria mudar sua vida por completo. Ela decidiu que não iria renovar o contrato com sua antiga gravadora. E depois disso, a Ari praticamente sumiu. Ainda segundo a entrevista concedida a Pop Rocks, Evelyn também comenta. Ari não desapareceu. Ela encontrou uma maneira de lançar um disco poderoso com uma equipe destemida. E falando em Evelyn, que é a segunda em comando no KDA, ela é uma artista que sabe muito bem como é precisar ser firme nas suas decisões de trabalho. Ocupando a posição de visual e meio vocal e também popularmente conhecida como a diva do pop, as fotos de Evelyn já chegaram a estampar as capas dos tabloides mais populares do mundo. Onde você facilmente poderia ler sobre manchetes que trazem diversos rumores sobre a artista. E embora polêmica, Evelyn tem uma presença marcante e envolvente. Em certa ocasião, durante sua carreira solo, ela chegou a deixar o palco porque descobriu que estava tendo um apoio de uma faixa de áudio que ela não tinha aprovado. E embora a presença de Evelyn na indústria da música seja turbulenta, ela tem uma legião de fãs ferrenhos. E assim como Ari, Evelyn também tem alguns símbolos de sucesso. E são eles, Abraço da Agonia e Ecstasy. A terceira integrante do grupo tem muito talento e seu sucesso veio quase que de repente. A integrante mais jovem do grupo e também main rapper Akali vem de uma família tradicional de lutadores de artes marciais. A família de Akali esperava que ela seguisse as tradições, mas nossa jovem rebelde quis seguir o seu coração. Sendo assim, era muito fácil você encontrar Akali se apresentando nas ruas de Hong Kong e até mesmo nas ruas de Tóquio. O sucesso de Akali veio quando ela tinha aproximadamente 15 anos, quando ela se apresentou em uma batalha de rap que acabou viralizando nas redes. Depois disso, o caminho de Akali para o sucesso era inevitável. E com uma line-up vocal imbatível em qualidade, faltava apenas um elemento para deixar o KDA ali completinho. Coreografias marcantes. Foi assim que Kai'Sa, a main dancer do grupo, chegou para terminar de compor o KDA. Kai'Sa tem a personalidade mais reservada do grupo, e assim como Akali, ela também foi um achado das redes sociais. Devido ao trabalho do seu pai que exigia que a família estivesse sempre de mudança, a infância de Kai'Sa foi muito movimentada. Ela nunca teve um lugar para criar raízes, até que a dança entrou em sua vida. Kai'Sa teve a chance de experimentar todos os ritmos musicais que o mundo pôde oferecer. E após se graduar como bailarina profissional, o seu talento foi mais do que reconhecido. Ela chegou até mesmo a receber um convite para fazer parte do balé nacional, mas acabou recusando o convite. Ela preferiu dar atenção para um projeto um pouquinho mais particular, abrir seu próprio estúdio de dança. E conforme o número de alunos foi crescendo, foi inevitável que alguns vídeos começassem a se propagar ali pela internet. E foram esses vídeos que chamaram a atenção de Evelyn e Ari. As duas foram pessoalmente convidar a garota para integrar o KDA. E para nossa sorte, Kai'Sa aceitou esse convite. E com a line-up completa, agora o grupo precisava se preparar para sua grande estreia. E como já sabemos, a estreia do KDA foi icônica. O MV de Popstars foi um sucesso. A estreia do KDA aconteceu ali no palco do Mundial de League of Legends. Mas, além de tudo isso, o KDA também conseguiu uma outra coisinha. O grupo conseguiu uma parceria com a Riot Games, que deixou o público surpreso. Como eu disse, o KDA não performou apenas no palco do Mundial de League of Legends. As meninas também estavam disponíveis como skins dentro do próprio jogo League of Legends. Em uma entrevista, o líder criativo da época, Patrick Morales, disse o seguinte. Ele queria que o KDA estivesse desde o início em um lugar entre a fantasia e a realidade. E junto com a equipe de desenvolvimento de skins, Morales conseguiu fazer com que isso acontecesse. Foi dessa forma que os jogadores de League of Legends tiveram a disponibilidade de jogar com as próprias cantoras dentro do jogo. Além disso, a Riot Games também colaborou com outras artistas além do KDA. Evelyn Akali, Kai'Si e Ari performaram no palco ao lado de Jarabanes, Madson Bear e Sooyeon e Bion do G-Idol. E todas as artistas que colaboraram junto à líder Riot Games com o KDA declararam o seguinte. A Madson disse em entrevista concedida ao canal Corporate 6 ter ficado muito animada ao receber o convite. Segundo a artista, ela nunca tinha se apresentado na Ásia antes, ainda mais em frente a um público gigantesco na Coreia. Isso foi um desafio. Para a Madson, também era uma grande novidade participar de algo envolvendo um videogame tão popular quanto League of Legends. O convite para o G-Idol também foi especial. Na época, o compositor-chefe Sebastian Najang estava à procura de um grupo que pudesse transmitir a identidade única do KDA. A Riot, inicialmente, entrou em contato com diversas agências antes de achar um grupo que pudesse atuar junto ao KDA. E por fim, o G-Idol acabou sendo escolhido. E Jarabanes, em uma conversa com Tuadun, líder da Riot Music Group, chegou a dizer que ela também estava super empolgada para participar do projeto. E o que tornou o KDA um grupo único foi a sua abordagem que misturava elementos do K-Pop com elementos da cultura de jogos eletrônicos. E o fato das integrantes serem personagens jogáveis dentro do jogo League of Legends proporcionou exatamente o objetivo de Morales, permitir com que o grupo pudesse caminhar entre a fantasia e a realidade. Saber de tudo isso é bem empolgante. Só que como as meninas lidaram com o sucesso? Mesmo para veteranas na indústria da música como Evelyn e Ari, o tremendo sucesso do debut do KDA foi algo totalmente inesperado. E na entrevista de 2018 concedida pelo KDA para a Pop Rocks, um dos questionamentos foi o seguinte, por que elas achavam que popstars tinha feito tanto sucesso? E a resposta do grupo foi praticamente unânime. Todas concordaram que a vibe de Akali foi um dos pontos fortes para o sucesso. Só que claro, não é apenas isso, afinal de contas cada membro conseguiu mostrar ali um pouco de sua individualidade que contribuiu para esse tremendo sucesso. E claro, todo esse reconhecimento de sucesso do grupo veio também através de indicações e vitórias em algumas premiações. Em 2019, o KDA foi indicado a dois prêmios, o Game Outer Network Guide Awards na categoria de Melhor Canção Original e no 11th Sworth Awards na categoria de Best in Game, onde o grupo saiu com a vitória. E não apenas isso, recentemente em 2021, o KDA recebeu a certificação de ouro da Associação Americana da Indústria de Gravação pelo single Popstars. O single atingiu a marca de mais de 500 mil downloads únicos. E isso é só mais uma das grandes conquistas do grupo. E claro que muito mais estava e também está por vir no futuro do grupo. Só que naquele momento, depois do grande sucesso de Popstars, as meninas resolveram tirar um tempo para lidar com tudo o que estava acontecendo. E é por isso que tivemos ali uma pequena pausa durante o ano de 2019. Nesse tempo, Arya tirou um momento para compor novas letras. E Kaisa, claro, aproveitou o momento para aprimorar seus estudos em novos estilos de dança. E bom, Evelyn é difícil saber. Ela está sempre envolta em segredos. Só que a Kali resolveu se ocupar com um projeto particular um pouco mais ambicioso. Ela saiu reunindo alguns outros talentos promissores. E o resultado disso foi o surgimento do grupo True Damage. Só que nesse meio tempo, a galera meio que começou algumas especulações. Dizendo até mesmo que a Kali havia saído do KDA para formar a True Damage. E a própria Kali achou esses rumores a respeito da saída dela do KDA bem engraçados. Ela comentou sobre isso em 2020 em uma coletiva concedida a Zhang Yadong. Um dos produtores musicais mais famosos da China. Na coletiva ela disse o seguinte. Eu não sabia que tinha saído do grupo até ler sobre isso online. E o KDA não esteve parado durante o ano de 2019. Como pudemos ver com o exemplo de Akali. Durante um evento de Red Carpet ainda no ano de 2019. Uma das diversas perguntas feitas para a Ari por jornalistas foi a seguinte. O KDA vai voltar? A Ari prontamente responde que o grupo nunca se desfez. E na coletiva de 2020 concedida a Zhang Yadong. A Ari diz o seguinte. O KDA estava emocionado com a recepção de popstars pelo público. Mas as meninas queriam ter certeza de que a pressão do sucesso não iria apressar as coisas que estavam por vir. E ainda durante a coletiva. Kaysa complementa com o seguinte. Ela diz que cada membro tirou um tempo para achar novas inspirações. E o resultado de tudo isso ainda estava para ser revelado. O tão aguardado como bag do KDA demorou um pouco mais do que o público gostaria. Mas ele veio aí. E foi em agosto de 2020 que o público foi surpreendido com o primeiro single do EP All Out. The Baddest abriu com grande empolgação o tão aguardado retorno do grupo. E ainda em setembro uma outra surpresa foi revelada. O KDA sempre esteve atento a novos talentos e também as coisas que rolavam nas redes. E foi assim que Serafine foi descoberta. A jovem garota não fazia ideia de que compartilhar o seu amor pela música com outras pessoas poderiam levá-la a trabalhar com um de seus grupos favoritos. E assim como a maioria de nós na época, Serafine passava muito tempo em casa devido a pandemia. A jovem apenas queria se conectar com mais pessoas aos quais ela poderia compartilhar ali também o seu amor pela música. E a vida de Serafine seguia tranquila até que um de seus covers acabou viralizando na internet. E ele não passou despercebido pelos olhos atentos de Evelyn. Sem deixar a oportunidade passar, Evelyn logo entra em contato com Ari, que em pouco tempo entrou em contato com a própria Serafine. E o resultado dessa conversa foi uma colaboração incrível entre Serafine e o KDA. E nas palavras da própria Serafine em entrevista concedida à jornalista Lara Lunart, As coisas mudaram tanto e tão rápido, sinto que estou aprendendo muito em tão pouco tempo. A música passou do meu hobby para o meu trabalho em tempo integral, e sinceramente, eu adoro isso. E o resultado da colaboração entre Serafine e o KDA não demorou a aparecer. O segundo single do EP Allowed foi lançado no dia 28 de novembro de 2020. Só que diferente de The Battlestick chegou no YouTube como um lyric video, More veio com um music video completo. Cenários fantásticos, novas acrobacias, coreografia intensa, uma melodia chiclete e uma acalha de moto, fez com que More fosse muito mais do que o público poderia esperar. E como sabemos, o KDA não é um grupo que apenas lança novas músicas e fica por aí. Não, elas voltaram, voltaram para os palcos, e voltaram também para fazer uma nova apresentação na cerimônia de encerramento do Mundial de League of Legends de 2020. O show contou com a participação especial de Serafine e da cantora Lexi Liu. E essa foi uma apresentação memorável para o público. E quando as faixas Villain, Drunk O'Dan e All Show foram lançadas, o público pôde conferir mais uma vez que as patroas realmente não estavam para brincadeira. E gente, não é segredo para ninguém que o KDA é um grupo que encanta com suas individualidades. Cada uma possui um jeito próprio, só que quando elas estão unidas, a harmonia é completa. E nós podemos notar tudo isso tanto dentro quanto fora dos palcos. E o mais importante de tudo, o KDA tem uma imensa liberdade criativa. Coisa que quase não acontece na indústria do K-Pop. Nós conseguimos sentir o quão envolvidas cada membro está em cada parte do projeto. E essa é uma liberdade que a Ari trabalhou muito para conseguir. E o resultado de todo esse esforço se reflete nesses 5 anos de sucesso do KDA. E mais uma vez, as meninas tiraram o tempo para descansar e procurar por novas inspirações. Mas, nas palavras da própria Ari, quero ver até onde podemos levar o KDA. Definitivamente, ainda não terminamos. Há muito mais para explorar. Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem aí que eu fiz para o KDA. Não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã do KDA. E eu queria compartilhar esse meu amor pelo grupo junto com vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau. E tchau, tchau.